É o seguinte, galera, teve o anúncio oficial aí do novo Need for Speed, o Need for Speed Unbound, né? O Unbound. É, e aí assim, eu vi, eu não sou de jogo de corrida. Opiniões divididas, né? Eu não sou de jogo de corrida, mas as opiniões estão divididas. O que eu posso dizer com o que eu vi, o que a gente vai ver aqui, é que ele tá muito jovem, né? É... Ele tá querendo pegar a galera do TikTok, porque... A galera do TikTok. Filtrinhos! Color. Oi? Tem o filtinho? Não, você vai ver. O que acontece? Eles misturaram... Tem os filtrinhos. Eu achei muito... Eu achei esquisito, assim. Eles misturaram o... A corrida, os carros, o cenário fotorrealista, mas os seres são desenho e tem os efeitos... E as fumacinhas também são desenho. É, exatamente. Tem os filtros. É, ele tem elementos visuais que são desenhos. Volta, volta, volta. Nossa. É. Aí você tá vendo, né? Você tá vendo como é que o carro tem esse aqui. Parece o jet do Green Radio. A galera falou assim, eu sei que dá pra desligar essas coisas aí, mas... Eu achei... Dá. Eu me incomodo. Vai dar pra... Então, mas... Mas... Você só vê o seu? Porque se todo mundo tivesse efeito, vai ser uma loucura. Vai ficar meio cansativo, né? Talvez pros olhos, né? Eu acho que fica um pouco cansativo. Cada um tem o seu efeito? É, sim. Você pode personalizar o efeito. Como você quer que a sua fumacinha saia? E aí, assim... Eu falei... Cara, é aquele negócio. Eu também não sou muito de jogo de corrida, então não ligo muito. Sim, sim. Mas, assim, não é muito pra mim. Essas coisas todas... É dinheiro. Agora que eu fico em dinheiro. Mas, antigamente, você gostava do Need for Speed. Cara, eu jogava o Burnout. Eu gostei o Burnout. O Burnout é bom. Eu gostaria de Burnout. Paradise e você jogou? Paradise joguei. Eu gostava do 3 e o 2. Acho que o 2... O 2 era muito clássico. É, vai lá, vai lá. Bota aí. O carro com esse. Aí, o gameplay... Foi pouco... 30 segundos o gameplay, não foi muita coisa, né? Mas a gente consegue ver algumas coisas aí, né? A escolha, os seus efeitos. A escolha, os seus efeitos. Olha lá, ó. Nossa! Mas é muita animação. Mas não é legalzinho? É, não sei. Ah, eu senti aquela vibe de Rocket League. Eu gostei. Mas o grande lance é, tem que ver o quão gostosura vai ter de gameplay. É, mas aí a galera... Eu vi a galera reclamando do Drift. Que assim, os últimos de Fire Pit foi muito Drift, mas esse... A galera não curte ser só Drift, tipo o Mario Kart. Ele claramente tem o visual pra ser mais pra jovens. Ele tá todo grafitadão também, ó. Você vê que a logo do jogo é toda grafitada, né? O estilo de fonte. É que eu ia falar que eu acho que eles iam fazer o Underground de novo, mas eles já fizeram e não dão certo, né? Então... Pois é. Não tem o que fazer. É, o último... Eu platinei o Need for Speed desses recentes. Ah! Que foi o Ghost. Lembra do Ghost? Nem lembro. De 2015. Claro que você pode não. O mesmo estúdio, ele foi um Need for Speed legal, o Ghost. Mundinho aberto e tal. Parecido com o Forza, estruturalmente falando, né? Mas é muito mais arcade. O Most Wonder dela é legal. Então, mas pega aí o... O Most Wonder dela é muito legal. O outro vídeo... Eles lançaram dois vídeos. Tem um anterior a esse aí. Você... Acho que tá no... Mika, tem algum limite, assim, pra você passar a linha? Tipo, ah, esse aqui eu não vou platinar. Fighting Games, tá? Sério? É. Como assim? Eu não sou dos Fighting Games de jogar. O problema de Fighting Games é quando tem os troféus online. Aí é infernal. Troféu online também, dependendo do jogo, é uma linhazinha ali também. E quando você vai platinar os jogos da Nintendo? A hora que a Nintendo liberar um sistema de conquista. Eu peço isso há anos, Nintendo. Quando? O que eu mais quero é um sistema de conquista. Pode ser um... Eu até pensei em um, cara. Ah. Que eu ia vender pra Nintendo. A Nintendo é aquele que eu ia trabalhar, sei lá, por causa da ideia. Fala aí pra eles roubarem essa ideia, então. É, eu quase patenteei essa ideia. Não é nem troféu e nem conquista. É um sistema inédito. Eu pensei em tudo. Nossa. A Nintendo tá fácil pra Nintendo. Nossa, agora eu fiquei curioso. Tá fácil. Nintendo, liga pra mim, cara. Nintendo. Depois eu detalhe pra vocês, mas deveria botar. Inclusive, na VGS, eu tava andando lá uma hora com a Maia e passou um Luigi do Luigi's Mansion. Sério? Com um negócio aqui. Um cosplay? É o... Que legal. Como chama? Vacum. Vacum 3000. Isso. Isso, 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 isso. Ah, eu achei aqui, ô, Mondani. Não. É muito legal. Calma aí, eu já vou te mandar. Inclusive, aquela... O que? A fita? Aquela fita ficou muito legal, hein? É a fita que o cara fez customizada pro Flow Games. Tá, esse não pode ter áudio mesmo, tá? Porque tem música favora dele. Olha os desenhos dos personagens, ó. É, enquanto o Mondani vai botando aí, deixa eu só ler aqui porque tem... O Ocean, não sei se vocês lembram, mas ele era filme. Os NPCs eram filmes, atores filmados, tipo... Ó, o Gui Schmitz virou membro, o Rafinha mandou 50 reais e falou aqui. Boa tarde, turma, eu queria vir aqui e dizer que ontem eu acabei de ingressar em um curso de game design e desenvolvedor de Unity. Estou nesse exato momento curtindo esse curso e meu sonho é acabar já produzindo meu jogo. Tô super feliz com isso. Valeu, Rafinha. Tô lá, game mandou 10 reais e falou, saudade do primeiro Need for Speed Underground. Será que tô ficando velho? Grande abraço pra equipe top, obrigado. É, faz tempo, né? O Underground, o original, faz muito tempo. O Felipe Neto se virou membro, obrigado. Ó, e agora a gente tem aí, esse foi o primeiro trailer que eles lançaram. E aí esse aí que aparece... Vai lá, taca aí pra gente ver. Bem TikTok. Bem jovem, bem jovem, né, e tal. Eu tô assim curioso, mas não... Aí o boneco tá vendo? Os humanos são desenho e os carros não. É meio estranho, né? Os carros são realistas. Cara, me lembrou muito... Não sei se vocês jogaram um shooter chamado 13. 13. Tô ligado, eu joguei sim. Em romano. Me lembrou muito essa animação cartunesca aí. X11. Isso. É, o... Esse aí é o... O jogo é esse. Não sei, o personagem me lembrou um pouco aquele No More Heroes. Ah, uma boa também. Uma boa. Achei até legal os efeitos, sim. Eu gostei. Dá pra tunar e tal. Eu gostei, gostei. Nada assim, quero jogar ontem. É, não me incomodou nada dessa arte, assim, não. Eu acho que esse tipo de coisa meio grafitada combina até com os neons, né? Uhum. Combina. E conversa com uma linguagem mais jovem. Então, o Need for Speed sempre teve essa linguagem urbana, né? É isso, isso é. Eu acho que, assim... Conversa mesmo. Quando sair, a gente dá uma olhada. É, mas ele não tem cara de joguinho em vez de jogão? Eu vi uma galera que parece jogo de celular. Então, eu tenho essa visão que é um jogo mais... Não, mas eu acho que, assim... Vamos ver como é que vocês... Não é um triple A, entendeu? Jogando... Não, eu até enxergo. Cara, vamos lembrar que estamos lidando com a EA aqui, né? É. Então, né? A EA. Você já... Olha que legal esse estilo grafitado, ó, do título. Ó, tá vendo? Unbound. Criterion. Criterion que tá fazendo, né? A Criterion, vale lembrar, é o estúdio do Burnout. Olha, o Hot Fursuit é bom também. O Hot Fursuit é bom. O Pursuit tá bom. O Criterion que tá desenvolvendo não é o estúdio que desenvolveu os outros needs. A Criterion desenvolveu o Burnout. Então, é desse mesmo estúdio do Burnout que tá fazendo esse novo Need for Speed. Cara, o Burnout Paradise era muito bom. E a música do Guns N'Rolls. Ah, tinha várias vezes. Não, cara, eu adorava os modos do Burnout, que era pra destruir tudo. É. Você pegava o carro e jogava, e quanto mais você quebra... Aí ia subindo o prejuízo que você causou, né? É. Muito legal, muito legal. Muito legal. Legalzinho, tá? Você jogaria? Eu jogaria. Apesar de que é assim, né, gente? Eu sou uma negação pra jogo de corrida. Quando é mais arcade, tipo um Forza Horizon, aí beleza. Mas eu acho que esses também é um pouco mais arcade. É, então, tem uma cara mais arcade. Porque quando você me coloca ali... Simulador. Em simulador, tipo, ou Gran Turismo, ou então um Forza Motorsport mesmo. É, o Motorsport. Aí chega aquela hora de você poder tunar o carro e colocar... Nossa, aí você bota a embreagem de não sei o que... É, então, aí eu fico perdidaça, porque eu não sei. Mas assim, fazer a corrida de combi de marcha ré ali no Horizon, pra mim é show. Vai que vai. Eu tenho um amigo que ele me deu aquele Dirt Halley, né? Aí ele falou, joga, muito bom. Aí eu fui jogar e ele falou, não, mas você tem que jogar desativando a opção de... Quando ele mostra pra onde é a curva. Você tem que ficar só ouvindo o copiloto falando onde é a curva. Cara, é impossível jogar aquele jogo. É muito complexo. É, tipo, mais difícil que Dark Souls. Porque você tá lá na terra pulando muito rápido, cara. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, um pouco, direita. E não dá pra fazer tudo rápido. Então, ele é o jogo de corrida mais difícil pra mim, é o Dirt Halley. E não dá pra fazer tudo rápido.